Sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão e convido o deputado Adrianinho para que possa fazer a leitura das atas das sessões anteriores, antes de a gente abrir a palavra em breves comunicações, que já está inscrito o deputado Gessé Lopes como primeiro orador, seguido a deputada Luciana Carminati e o deputado Lima. Deputado Adrianinho, se V. Exª puder ajudar a mesa diretora como secretária DOC, poder fazer a leitura das atas das sessões anteriores. Com alegria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, deputadas, todo o público que nos acompanha através das redes sociais pela TVA. Ata da 10ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 4 de novembro de 2021. A presidência, deputado Kennedy Nunes, secretarias, deputado Fabiano da Luz, a DOC. Às 9 horas do dia 4 do mês de novembro do ano 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o coro regimental, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o Sr. Deputado Fabiano da Luz para, como secretário a DOC, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que em consonância com o inciso 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o Sr. Presidente deu por aprovada. Expediente. O Sr. Presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, sem registro de oradores. Grande expediente. Não houve o uso do horário destinado aos partidos políticos. Órdem do dia. Foi aprovada a redação final exarada ao Projeto de Lei nº 21 de 2021. As matérias não normativas constantes na pauta deixaram de ser apreciadas. No entanto, o Sr. Presidente deferiu os requerimentos números 1.916 a 1.931 de 2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 2.191 a 2.208 de 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra solene para o dia 5 de novembro, às 17 horas. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 4ª Sessão Solene da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de novembro de 2021. Presidência, deputado Júlio Garcia. Às 19 horas do dia 5 do mês de novembro do ano de 2021, na cidade de Forquilinha, reuniu-se a Assembleia Legislativa em Sessão Solene. O Sr. Presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo Sr. Deputado Federal Ricardo Guidi. Excelentíssimo Sr. Deputado Estadual Rodrigo Minotto. Excelentíssimo Sr. Deputado Estadual Licenciado Padre Pedro Baldiceira. Excelentíssimo Sr. Prefeito de Forquilinha, José Cláudio Gonçalves. Senhor Vice-Prefeito do Município de Forquilinha, Valsir Antônio Matias. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara do Município de Forquilinha, Vereador Célio Elias. E magnífica Sra. Reitor da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc, professora Luciane Sereta. Constituída à mesa, o Sr. Presidente deu ciência de que a sessão foi convocada por solicitação do Sr. Deputado Padre Pedro Baldiceira, acolhida pela mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em celebração dos 100 anos do nascimento do frade franciscano e cardeal brasileiro, Dom Paulo Evaristo Arnes. Ato contínuo, houve a execução do hino nacional e, na sequência, a apresentação do vídeo sobre a vida de Dom Paulo Evaristo Arnes. Após saudar as autoridades, o Sr. Presidente convidou para fazer em uso da palavra o Sr. Deputado Licenciado Padre Pedro Baldiceira e o Sr. Deputado Rodrigo Minotto. Em seguida, o Sr. Presidente convidou para fazer uso da palavra o Excelentíssimo Sr. Deputado Federal, Ricardo Guidi. Prosseguindo, o Sr. Presidente convidou o Mestre de Cerimônias para proceder à nominata dos homenajados, que na oportunidade receberam horarias do Poder Legislativo. Na continuidade, o Sr. Presidente convidou para tecer seu pronunciamento, em nome dos homenajados, o Presidente da Cáritas de Ocesana de Criciúma, Reverendíssimo Padre Wilson Bus. Ato contínuo, o Sr. Presidente convidou para fazer uso da palavra o Excelentíssimo Sr. Prefeito de Forquilhinha, José Cláudio Gonçalves. Finalizando, o Sr. Presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com o seu comparecimento e convocou outra sessão especial para o dia 8 de novembro, às 19h. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o Sr. Presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 14ª Sessão Especial da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 8 de novembro de 2021. Presidência, deputado Nilson Berlanda. Às 19h do dia 8 do mês de novembro do ano de 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o Sr. Presidente convidou as seguintes autoridades, que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo Sr. Conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Wilson Wandao. Sr. Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, Mário César de Aguiar. Sra. Presidente da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, FAMPESC, Rosicler de Dequim. E o Sr. Presidente em Exercício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, Fê Comércio, Emílio Rosmarc Charman. Ato contínuo, o Sr. Presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação, acolhida pela mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem à indústria e ao comércio catarinense pelo enfrentamento da crise causada pela pandemia da Covid-19. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação do vídeo O Dia em que a Terra Parou, produzido pela produtora 048 Filmes. Prosseguindo, o Sr. Deputado Nilson Berlanda, na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão, fez uso da palavra. Na sequência, o Sr. Presidente convidou o Mestre de Cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam horarias do Poder Legislativo. No momento seguinte, o Sr. Presidente convidou para fazer uso da palavra. Em nome dos homenageados, o Presidente da Lojas Kerich, Sr. Antônio Kerich. Em nome do Conselho das Federações Empresarais de Santa Catarina, o Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, Sr. Mário César de Aguiar. Finalizando, o Sr. Presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com o seu comparecimento. E convocou outra sessão ordinária para o dia 9 de novembro, no horário regimental. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o Sr. Presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina para constar e o segundo secretário lavei a presente ata. Era isso, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Adrianinho. Todos os deputados já receberam seus e-mails à ata, que conforme o nosso regimento interno doas por aprovadas. O expediente já foi distribuído e solicito, então, agora, que passamos para breves comunicações, primeiro orador, o deputado Gessé Lopes, logo depois o deputado Aluciane Carminati e depois o deputado Sargento Lima. Sargento, o deputado Gessé Lopes, pelo tempo de até 10 minutos. Obrigado, presidente. Todos que nos acompanham no dia de hoje. Parabenizar os praças que estão mobilizados aqui em prol da Linear. Infelizmente, poucos os deputados que dão bola para realmente, para a situação que está acontecendo. E nesses dias de conversas e tramitações na Casa, eu pude ver que, infelizmente, a política, ela não é feita em benefício do povo ou da maioria. Ela é feita para benefício do político. Se o político se beneficia daquilo ali, então a coisa vai andar. Se ela não se beneficia, não vai andar. Não importa quem vai se dar bem lá fora, fora dessa casa ou não. Se é a maioria, se não é, se é o mais pobre, se não é, não importa. Importa se vai me servir, se vai ser bom para mim politicamente. Isso é nítido, quando o que aconteceu no impeachment do Moisés. Nós tínhamos aqui grandes partidos, grandes bancadas contra o governador. Nos dois processos de impeachment, fizeram um relatório contra o governador. E, em meio à situação do impeachment, o processo, começaram a ocupar cargos, começaram a receber agrados, isso nitidamente aconteceu, e salvaram o Moisés. Ou seja, dane-se se sumiram com 33 milhões dos respiradores, respiradores não vieram, mataram um monte de pessoas porque ficaram sem respiradores naquele momento, um monte de empresa fechada esperando, à espera dos respiradores que não chegavam para reabrir seus comércios, não importa. Aqui para os deputados, importa que estavam lá agora fazendo fotinhos e vídeos, igual papagaios de pirata entregando o dinheiro, a riveria pelo Estado, porque agora são bases e comprometidos com o governo pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Tem que abraçar o pacote completo. Infelizmente, eu vejo um monte de deputados durante essa pandemia encher a boca, subir no plenário para falar de caridade na pandemia, para falar de auxílio emergencial, para pedir isso, pedir aquilo para que o governo apoie, que ajude os que mais sentiram o recesso da pandemia, os que mais sentiram a inflação. Todo mundo enche a boca para falar. Aí eu venho aqui e trago uma proposta para essa casa, uma proposta constitucional, dentro de todas as regras orçamentárias que não ferem o orçamento, que vai beneficiar a grande maioria da segurança pública, que inclusive, para falar em maioria, tem aqui os números. na proposta do governo, 4.661 servidores serão beneficiados com a linear, 23.302 funcionários ganharão mais com a linear do que com a proposta do governo, nós estamos falando da maioria e a maioria da base, que são os que ganham menos, que são os que sentem mais a inflação e os deputados ficam quietos. Nenhum, ninguém da base do governo, as pessoas ali que tanto falavam em caridade, em auxílio, cobravam do governo federal, cobravam de todo mundo, não são capazes de defender. Por quê? Por quê? Porque amanhã não querem perder a fotinho de papagaio de pirata nas entregas do governador. E eu tive a infelicidade de poder ver o nosso projeto sendo enterrado dia a dia, dia a dia, a gente vendo as coisas acontecerem e a gente não podendo fazer nada, porque infelizmente os deputados das principais comissões presidentes são fechados com o governador e estão de tudo de fazer de tudo para que essa proposta não vá para frente. E eu pude, na comissão de finanças, ver o deputado Marcos Vieira dar como prejudicada as nossas emendas com o argumento de que todas as emendas em cima da proposta do governo, da reposição inflacionária, são idênticas. Para mim, idênticas é quando elas são iguais ou muito, muito semelhantes, mas não é verdade. E eu vou mostrar aqui rapidamente como não é verdade, como bastou ou vontade de ler os projetos, as emendas, faltou vontade de ler, ou é canalice mesmo, ou é sacanagem mesmo o que estão fazendo com os servidores da segurança pública, com os que menos ganham na segurança pública. Nada contra o alto escalão que tem sua finalidade, tem sua função, tem os seus méritos, não é questão. Estamos falando de reposição inflacionária e aí nós temos que sim, nesta pandemia, contemplar quem mais sente a inflação. E é isso que a nossa proposta da linear constitucional, que não fere o orçamento, faz, contempla a base. Então, uma das emendas é do deputado Kennedy, que ela só mexe na questão dos cadetes. Então, não tem nada a ver com a nossa proposta da linear. Tem uma emenda do Ivan Nats, que só mexe na PM com números totalmente diferentes da nossa linear. E tem uma emenda, minha mesmo, da CCJ, que só mexia na Polícia Civil e na Polícia Militar também, e nos militares, os bombeiros também, e também com números discrepantes. Então, eram duas emendas. E a nossa linear, a nossa proposta na CCJ, não mexe na isonomia dos valores entre as carreiras, está tudo aqui, é só quem que lê. Contempla toda a segurança pública, inclusive a UIGP. Então, ela é completamente diferente de todas as outras emendas já apresentadas na CCJ ou na Finanças, para que ele coloque todas elas no mesmo pacote. Inclusive, eu questionei o presidente da CCJ, que não soube me responder, porque realmente não há resposta. E aí nós temos que ficar vendo, porque se tem alguma proposta aqui que é inconstitucional, é a do próprio governo, que fere a Lei 2.5.4, que está em vigor. E ela é clara, que ela não admite que o valor entre o maior e o menor salário do quadro seja uma discrepância de quatro vezes. E a proposta do governo passa de seis vezes. Então, se tem alguma proposta inconstitucional, é a do próprio governo. E a minha, ela quase equaliza, fica exatamente ali entre o máximo permitido, segundo essa lei, que é de quatro vezes. Então, eu acho que é uma sacanagem o que estão fazendo com o projeto, em tentar sequer deixar nós votar aqui no plenário, que é a democracia. Cada um é responsável pelo seu voto. Cada um vota da forma como bem entender. Agora, não deixar sequer trazer para o plenário um projeto que em nenhum momento foi contestado a sua constitucionalidade, que está aqui, o impacto orçamentário é ainda menor um pouco do que a proposta pelo governo, é menor. A proposta da linear é dois bilhões menos, menor do que a proposta do governo. E, ainda assim, contempla a grande maioria, contempla três quartos da segurança pública, e não estão sequer deixando chegar no plenário. Estão fazendo de tudo para que essa proposta sequer seja votada no plenário. Por quê? Para não constranger, provavelmente, os deputados que provavelmente votarão contra, não ter que deixá-los em uma situação desconfortável com quem está lá na rua, aguardando e lutando pelos seus direitos e por nada exorbitante ou fora de qualquer possibilidade de aprovação, porque o projeto é constitucional e está dentro do orçamento disponibilizado pelo governo. Então, é uma sacanagem, nós vamos lutar até o último dia para que, no mínimo, a democracia dessa casa seja mantida e que a gente possa votar, no dia da votação da reposição, também a nossa emenda da linear. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado G.C. Lopes. Com a palavra, deputada Luciana Carminati, por um tempo de até 10 minutos. Obrigado. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados, deputadas, todos que acompanham esta sessão ordinária desta terça-feira, dia 9 de novembro. Eu quero trazer aqui informações ao Magistério Público Estadual de Santa Catarina, mas também gostaria que este parlamento e as lideranças bem próximas ao governo utilizassem essas informações para aprimorar o projeto de lei que está nesta casa e que trata da carreira dos profissionais, da educação, dos profissionais efetivos, portanto. Gostaria de apresentar aqui as informações, e nós fizemos questão de apresentar aqui no telão, o resultado do nosso trabalho, um trabalho exaustivo, que era para durar 30 dias, foram 60 dias, onde nós começamos dia 12 de maio a instalação da comissão mista, dia 15 de junho tivemos a primeira reunião com a participação do governo, dia 6 de julho tivemos a participação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, apresentando a sua proposta, ainda anterior dia 29 de junho, o Tribunal de Contas do Estado, com o conselheiro doutor Gerson Sica, e também economistas ligados ao DIES e ao Núcleo de Estudos Econômicos da UFSC, dia 17 de agosto nós prorrogamos esta comissão a pedido do governo, e dia 8 de setembro, que foi o prazo final, já que vencia os dois meses, a votação e aprovação do relatório final. Eu quero dizer que esta comissão, que é formada por sete deputados de diferentes partidos, três comissões, aprovou uma série de questões aqui, que eu espero muito que o governo, de fato, incorpore aquela proposta que está aqui tramitando na Casa. Primeiro, não é demais dizer que tem que ser investido os 25% da educação, já que, a partir deste ano, nós não podemos mais contar com os inativos no cômputo deste cálculo dos 25%. Só no ano passado, para a gente ter uma ideia, foram 404 milhões nos inativos da educação. Então, em tese, 404 milhões a mais para a educação este ano. Que o governo chame os profissionais que passaram o concurso de 2017, que ainda está válido até dezembro deste ano, e com isso também reduzir o número de ACTs, já que nós temos uma lei federal e estadual que obriga a diminuir o número de contratos e aumentar o percentual de efetivos. O Vale Alimentação, que está congelado há 10 anos, ao valor de R$ 12,00 por dia trabalhado, nós sugerimos R$ 25,00, porque é a correção da inflação. E, segundo o próprio secretário da Fazenda, presente em reunião aqui na Comissão de Finanças, ele relatou que Vale Alimentação não entra no cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Que sejam mantidas todas as gratificações dos profissionais, ou seja, nós não permitimos que seja substituído, então, aula complementar, direção, incentivo à permanência da carreira, bem como estabelecer gratificações sobre dedicação exclusiva e difícil acesso, já que tem professores que hoje utilizam seu carro combustível, pagam do seu bolso para trabalhar. E também o adicional noturno, porque estamos prevendo que vai aumentar muito as matrículas no ano que vem, em função da modalidade do ensino médio que se desenha a partir de 2022. Pode passar. Que na descompactação da tabela seja estabelecida uma diferença de 50% entre o nível de ensino médio e o nível de licenciatura plena, e que seja estabelecida uma diferença de 100% entre o nível médio e o nível de doutorado. A criação de mais letras de referência em função da reforma da Previdência, que no quadro de pessoal do Magistério Público Estadual, se inclua os cargos de segundo professor, concurso e orientador de convivência, orientador de leitura e orientador de laboratório, que nem existe no quadro dos profissionais da educação. A criação de programas específicos de saúde do trabalhador em educação. Pode passar. Que seja mantido o princípio constitucional da irredutibilidade dos salários, obviamente que isso vale para todos os servidores, e que o Poder Executivo envia o mais breve possível para a Assembleia Legislativa uma proposta de legislação complementar, preservando o financiamento socialmente necessário da educação, de modo que o governo, ao promover uma política de renúncia de receita tributária, preserve a garantia integral do mínimo constitucional, não desvinculando recursos constitucionais da educação. Se a gente constrói uma política de renúncia fiscal, a saúde, a educação, que tem percentuais constitucionais, são afetados diretamente, porque reduz a arrecadação do Estado. E aqui está a nossa grande missão, que eu quero chamar a atenção dos deputados. Eu, a semana que vem, vou passar por um procedimento cirúrgico no dia 15, e não estarei aqui. Eu não sei quando eu volto, deputado Lima. E esse é o grande desafio que tem. Esta é a tabela que o governo apresentou, que está aqui na casa. 3.100 ensino médio, que chega com um doutorado a 8.000. nós não fomos irresponsáveis na nossa construção. O que nós apresentamos sai de 3.300 para 9.900, Kennedy. Não tem grande diferença. Onde está a diferença? Está onde estão a maioria dos profissionais da educação. Ali no nível licenciatura plena e especialização. Onde é a maioria dos profissionais da educação, o governo concedeu apenas 10%, que é o equivalente à inflação do período. Se é para tratar de inflação do período, então nós não estamos falando de descompactação de tabela. Então seria legítimo que viesse para esta casa um projeto de lei tratando apenas da reposição inflacionária, que é o que se fez no nível de graduação e de especialização. No nível de mestrado, doutorado, que não chega a 5% dos professores de 20.000, se deu mais que 10%. Se deu 28% para o mestrado, 56% para o doutorado. E para o magistério, que quase não tem mais nenhum professor com magistério, se deu 23%. Então a gente precisa ser muito honesto nessa relação. A tabela que o Sint apresentou não quebra nem as finanças da educação e nem as finanças do governo. Quando a gente bate de frente e diz que não dá para ficar essa tabela, eu quero dizer que eu tenho ciência dos números da arrecadação do Estado e tenho ciência dos números da educação. Pode passar. E vou dizer por que dá para melhorar. Está aqui a tabela que eu falei. Nos níveis que tem menos professor, você aumenta o percentual e nos níveis que estão a maioria, 75%, 85%, entre plena e pós-graduação, você garante apenas a inflação. Não tem descompactação. Pode passar. E aqui estão os números que não nos deixam mentir. Quando era, por lei, obrigado a aplicar no mínimo 60% do Fundeb com educação, o governo chegou a 97,93% do Fundeb, do fundo todo, praticamente o fundo todo para pagar profissionais. Agora, o impacto, o governo quer ficar em 72. Por que quer ficar em 72, se agora o mínimo é 70? Não tem explicação nenhuma para isso. Quando era 60, se chegou a 98, quase, por cento do Fundeb. Agora, que é 70, eu vou ficar com menos, então? Aqui está o dinheiro da educação, Fundeb. Dá para investir mais que 70%. Pode passar. E aqui tem uma outra coisa que eu também escuto e eu quero contestar. Eu escuto, mas, deputada, folha de pagamento não é a única despesa na educação. Eu sei, eu já fui secretária de educação. Ninguém precisa me dizer isso. Agora, não me chamem de idiota, porque o financiamento da educação, ele não é apenas Fundeb. O ano passado, Fundeb foi 2,5 bilhões em Santa Catarina, mas os 25, deu 5,6 bi. Então, eu quero dizer, para quem está nos ouvindo, que tem condições, sim, plenamente, do governo melhorar a proposta, se assim desejar e, se assim cumprir, com a sua própria fala de descompactação da tabela. E, mesmo assim, vai ter mais de 3 bi para obras, tecnologia, livros, materiais, alimentação e tudo mais. Então, desculpem o meu desabafo, eu ainda estou um pouco abalada, porque a gente fica assim, a gente quer sempre estar, como diz um professor amigo meu, você é deputada Red Bull, está sempre com 1.000% de energia, e, nesse momento, a gente está com essa matéria aqui para ser apreciada e votada. Obrigado, senhora deputada Lucina Carminati. Consigo entender a sua revolta, até porque a promessa do governo era outra. Com a palavra, deputado Sargento Lima, com um tempo de até 10 minutos. Uma pena, presidente do exercício, o deputado Kennedy Nunes aí, a deputada já ter saído do plenário, para poder dizer pessoalmente que está nas nossas orações. Ela pode dizer isso, eu tenho certeza que é do senhor também. quando eu estava prestando atenção naquilo que a deputada Luciane Carminati estava falando aqui, e ela mostrou a tabela do Sinti, aliás, uma melhor perspectiva do que aquela apresentada pelo governo. Acredite-se que a tabela apresentada do Sinti ainda seja uma perspectiva maior ainda. Onde o especialista, deputado Gessé Lopes, ganha R$ 4.687. Isso é menos, deputado Kennedy Nunes, do que ganha hoje o aluno cadete. Um especialista ganha menos hoje do que um aluno cadete. para o mestrado, R$ 6.120. Com o mestrado, trabalhando, você já está exercendo a sua função. Você já está prestando um serviço para a sociedade. R$ 6.120 o professor com o mestrado. Quase se equipara hoje a que ganha um aluno cadete. com doutorado, por isso que eu entendo bem a emenda do deputado Kennedy Nunes, com doutorado, já quase no seu final de carreira, do terço médio da carreira para frente, R$ 8.000. Para R$ 16.000 tem uma grande diferença. Só o dobro de um professor que já passou pelo terço médio da carreira, com doutorado, com doutorado, exercendo a profissão, vai ganhar exatamente a metade de um aluno oficial. Essa é a proposta. Esse é o pacote que veio juntamente com a medida vertical, que vai ao contrário da emenda apresentada pelo eminente deputado Jesse Lopes, que trata-se da linear. Muitas vezes eles me falam, Lima, rasgue seu peito na tribuna, conte todas as desmazelas da profissão. Me faltaria ali mais de uma hora para contar quais são as desmazelas da profissão. E eu não quero também sair daqui aos prantos, se eu for me lembrar de cada coisa que eu já vivenciei ali, no que isso tocou a minha vida ali dentro. Mas o militar, ele sabe muito bem o que está acontecendo aqui dentro. O que nós temos que deixar explícito é para o cidadão pagador de impostos. Nós já impedimos aqui dentro dessa casa, nesse plenário, na semana retrasada, que o governo do Estado patrocinasse aposentadorias. Tirasse do bolso daquele que menos ganha para patrocinar aposentadorias. Na semana passada, nós conseguimos retardar, sim, em mais uma semana, deputado Jesse Lopes. E a gente vai cair, pode ser que a gente caia, já caímos outras vezes, mas a gente vai cair atirando. Isso é uma grande certeza que vocês também podem ter. no que se diz respeito à linear. Completamente constitucional. Posso dizer, afirmar para vocês que houve erro quando se encontrou inconstitucionalidade dela na Comissão de Constituição e Justiça. Houve erro, sim. Se esse erro é proposital ou não, fica a critério daqui para frente aqui de quem nos assiste interpretar isso. Porque, posteriormente, deputados, esse erro vai ter que ser explicado à ordem dos advogados do Brasil e ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Vai ter que ser provado esse erro. Porque isso não vai ficar preso aqui dentro desses vidros desse aquário. Nós vamos levar isso aqui lá para fora. Vai ser interpretado que houve erro, sim, na Comissão de Constituição e Justiça. Houve erro, sim, na Comissão de Finanças e Tributação na interpretação do que veio da Comissão de Constituição e Justiça. Colocar no mesmo pacote emendas distintas entre si. E esse motivo também vai ter que ser explicado para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O Tribunal de Contas do Estado vai ter que dar o parecer dele em relação a esse projeto, que torna mais caro para o contribuinte. Gente, não existe ideologia na matemática. E cabe, sim, ao Tribunal de Contas a explicar para a nossa Comissão de Finanças e Tributação onde estava, onde que foi encontrado o aumento, onde havia o óbice, onde havia o impacto financeiro naquela matéria. Como eu disse, serão expostos. E serão expostos para o Estado todo, porque nós estamos cometendo aqui um erro gravíssimo. sei muito bem que esse governo Carlos Moisés já não encontra mais apoio na base da segurança pública. E será lembrado isso em 2022. Ele não encontra. Mas, essa obrigação, ele ter transformado isso aí num obstáculo a ser ultrapassado, oferecer para os seus pares um salário, um aumento na sua folha de pagamento de quase 6 mil reais, conduzindo eles ao teto do servidorismo público, colocando eles lá no teto. Vocês acham que depois que atingir o teto eles vão buscar? Ora, agora é hora de nós pensarmos no praça. Nunca! Nunca! Me lembro ainda alguns anos atrás, e quem é mais antigo vai se lembrar, eu estava no pátio do quartel. Falaram, os oficiais deram as mãos para a gente, nós temos que nos unir, nós temos que nos unir, chegou a nossa vez. O governador ofereceu 2 mil e alguma coisa, 2.125 reais. Naquela época eu estava no choque, o nosso comandante botou a gente em forma e falou, embarca, vai para a rodovia que os ônibus da praça tem para Florianópolis, manda voltar. No dia seguinte receberam o aumento. A mim não me engano. A mim não. Pode passar a perna em qualquer um. E isso está ficando tão explícito que até aqueles que não são militares, até o cidadão comum já está enxergando quem que está advogando em causa própria, quem não está advogando em causa própria, quem está mostrando um verdadeiro sentimento, deputado Jessel Lopes, de preocupação com o dinheiro do contribuinte, que é o que mais importa, que isso é o que mais nos importa aqui. E fala ali, mas você fala tanto o dinheiro do contribuinte, gente, não se faz obra sem dinheiro, não se compra merenda sem dinheiro, não se paga enfermeiro sem dinheiro, não se paga, não se faz nada sem dinheiro. Por isso, desse cuidado, esse zelo que nós temos que ter e não transformar ele em farra de lacaio para pagar jantar, sabe Deus o que está fazendo aí, viajando. Um em Dubai, o outro na Escócia. e hoje, nessa noite que virou de ontem para hoje, militares viajaram durante a noite inteira para estar aqui hoje de manhã em Florianópolis, para ver fora de pauta o assunto. Quero fazer aqui menção mais uma vez ao deputado Jessé, parece que um está levantando e o outro cortando, mais não, é que isso nos revolta muito. Você é contra? Fala assim, eu não gosto de, eu quero beneficiar as classes que mais recebem mesmo, eu sou, o meu voto é esse, eu quero me dar bem na vida, eu só penso em mim, eu quero que o resto do povo se lasque para não dizer outra coisa, eu quero, estou preocupado com a minha reeleição, eu quero pegar 15 prefeitos, botar dentro do braço, levar para a agronômica e receber 115 milhões da minha região, eu quero fazer isso, essa é a minha política e o resto que se exploda, mas vem votar aqui, não tira a oportunidade dos deputados votarem, foi o que foi feito com a linear, retirar a oportunidade dos deputados votarem para não constranger essa tropa e não vou colocar outro adjetivo não, porque já me falaram já em comissão de ética não pense que eu vou para lá sozinho não, se eu for, muita gente vai junto para a comissão de ética e eu vou expor os motivos aqui por que que vão, estamos cozinhando no pouco fogo para ver se ainda, deputado Kennedy Nunes, estou levando na maciota ainda para ver se coloca para votar, porque depois da votação disso, do pescoço para baixo vai ser tudo canela, obrigado, estou encerrando mesmo o deputado do presidente. Não havendo mais oradores inscritos, faltando oito minutos para o horário dos partidos políticos, eu suspendo a presente sessão até as 15 horas para o horário dos partidos políticos, está suspensa a sessão até as 15 horas. e aí Música